Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Trouxe aqui novidades da Lacta para essa Páscoa, gente. Aqui são trufas recheadas. Nessa caixinha vem três tipos de trufa, a Intense, ao leite e óleo. Fica difícil dizer qual a mais saborosa. Essa aqui é ao leite. Ela é feita com chocolate ao leite, recheada com chocolate ao leite. É uma delícia! Achei um sabor super concentrado, bom demais. Ela é um meio termo, não é nem muito forte e nem muito suave, tá? Aí depois temos a Oreo. Bom, gente, a Oreo é deliciosa. A Oreo é de chocolate branco, recheada com biscoito Oreo picado, que fica delicioso. É a que eu mais gostei. E depois tem a Intense, que é feita com chocolate 60% cacau. E aí torna ela um sabor um pouco mais acentuado, mas assim mesmo, igualmente saborosa. Eu super amei os três sabores. Essa caixinha vem com nove trufas e custou R$17,00, tá? Só como curiosidade, assim. Claro que o preço pode variar, dependendo da cidade e do local que vocês comprarem. Mas vale super a pena. Eu tenho aqui pra vocês uma outra dica, que são ovos da Lacta. Que também são deliciosos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o ovo de Oreo. É maravilhoso. Tem um sabor suave. Um biscoito Oreo triturado dentro. Com chocolate branco. E uma capa maravilhosa de chocolate ao leite. Fiquei apaixonada. Gostei muito do sabor. Super recomendo também. Lacta é maravilhosa, né? Já esse aqui é o ovo diamante negro. Possui o mesmo crocante do chocolate. Também tá mega aprovado. Adorei. É uma ótima sugestão aí pra quem quer economizar nessa Páscoa. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.